E a marras, de um anda a outro como não seguia o pôr do sol Passo a passo, canto alto pra esse povo inteiro ouvir E saber que a acidez na vida nunca levará a nada Me saber em virtude do que eu sinto em pesar Passo cegos pra quem nunca foi lindar Quem me dera fosse opção poder não vivenciar Opressão que não aceitura Eu vou me embora sem amar De um anda a outro como não seguia o pôr do sol Passo a passo, canto alto pra esse povo inteiro ouvir E saber que a acidez na vida nunca levará a nada Boa tarde, gente. Eu sou Gabriele Lima, repórter do Blog Social 1. E estou aqui na TVJC recebendo os meninos da banda Howe Isso aí!